Pessoas extrovertidas versus introvertidas Extrovertidas Sim? E aí, mano? E aí, cara? Quanto tempo, mano? Entra aí, véi, só não repara na bagunça Introvertidas Que isso? É o correio Mãe, se esconde, fecha a janela Não tem ninguém Extrovertidas Gostaria de marcar uma consulta pro dia 37 de janeiro Introvertidas É, alô? É, alô? É, da pizzaria? Sim É, vocês têm pizza? Extrovertidas Viu, mãe? Posso sair hoje de noite com meu amigo? Hoje, não Eu te falei que ela não ia deixar Introvertidas Mano, bora sair hoje de noite? Ah, não, eu não quero sair Eu vou perguntar pra minha mãe, tá bom? É, mãe, posso sair com meu amigo hoje? Não, porque quem manda nessa casa sou eu, véi Viu, mano? Ela não deixou Ah, seu filho de mim! Porque você fez isso Já tinha dado certo É, me empolguei